As forças de defesa de Israel atacaram na madrugada desta terça-feira um acampamento designado como Zona Humanitária, perto de Can Yunes, no sul da faixa de Gaza, causando a morte de 40 pessoas e deixando mais de 60 feridas, disseram autoridades locais. Um porta-voz da Unidade de Defesa Civil do Hamas, grupo que controla a faixa de Gaza, disse à agência de notícia Shehab, ligada a essa organização islâmica, que, abre aspas, famílias inteiras foram engolidas por montanhas de areia durante o ataque, fecha aspas, que deixou grandes crateras no solo. Por sua vez, Israel justificou o ataque realizado por aviões de combate, citando a presença de integrantes do Hamas na região, uma versão que o grupo islâmico negou por meio de seus canais oficiais. O que é isso? 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 Obrigado.